Bom, primeiramente eu gostaria que você falasse a respeito da análise que você como comandante faz no time Num jogo em que os meninos ficaram sem, entre aspas, os pais, Silvio e Alemão E Germano, Alemão, por favor São dois grandes jogadores, Silvio e Germano, dois líderes Que são peças fundamentais para esse processo nosso Onde a gente está apostando em jogadores novos E eles, com a experiência deles, com a liderança que eles têm perante a equipe Eles são fundamentais para a gente Mas a gente provou nessa noite de hoje Que os meninos são jogadores de qualidade Enfrentamos uma equipe tradicional, uma equipe multicampeã do Paraná Que tem uma capacidade técnica muito grande E onde a equipe soube suportar principalmente, taticamente, muito bem Neutralizando as forças do Curitiba Praticamente o Curitiba, se eu não me engano, não deu nem um chute no nosso gol A não ser bolas alçadas, cruzamentos, escanteios Então eles tiveram uma postura muito importante E valoriza muito a capacidade deles Haja vista que o Júlio Ramos não tinha feito uma partida O Raí fazia muito tempo que não jogava Então esses jogadores se apostaram muito bem Pedro Cacho, o menino que entrou também durante a partida E que nunca tinha jogado Então a gente está, eu acho, no caminho certo Jogadores de capacidade, de qualidade Que estão entendendo muito bem aquilo que está sendo passado para eles E eu acho que nós conseguimos hoje aqui, mais uma vez, um grande resultado O Júnior Ramos pelo meio O Bianchi também Os dois que entraram hoje, desde o início O Júnior fazendo a sua estreia E a Zaga, como é que você avalia o Augusto hoje com o Marcones? Sendo que no jogo passado ele esteve consigo Como é que você define esses jogadores seus que atuaram hoje? Ademir, a gente busca um crescimento de equipe Nós temos aí uma sequência muito importante de jogos Onde todos são muito importantes Então quando a gente faz uma situação dessa De um descanso para o Marcones Um descanso para o Silvio Como a gente teve Naturalmente nós estamos observando quem está entrando Se o jogador tem capacidade de nos ajudar E o Augusto mostrou plenamente Que tem muita capacidade de ajudar a equipe do Londrina Assim como os meninos que substituíram o Germano Também que é um jogador de muito peso dentro da equipe Mas que se portaram muito bem dentro do jogo Então a gente tem um grupo E todos os jogadores são importantes E para a gente saber se eles têm capacidade de nos ajudar E de jogar na equipe do Londrina Eles têm que entrar dentro do campo Se a gente não botar eles dentro do campo E ficar só treinando Nós nunca vamos ter Porque uma coisa é você treinar Outra coisa é você vir aqui em Curitiba Jogar contra Curitiba Com torcida, com imprensa e tudo mais E você desenvolver um bom futebol Coisa que eles fizeram muito bem hoje O Alemão O fato do Mateuzinho ter entrado Só no finalzinho do jogo A não escalação dele Foi uma questão técnica Ou teve a ver com essa negociação com o Flamengo? Não, teve a ver com a negociação Ele está negociado com o Mateus Com o Flamengo, desculpa E a ideia não era utilizá-lo Ele veio para o jogo em virtude da falta de ritmo do Raí Ramos Que naturalmente, como todos os que jogam pouco sentem Ele sentiu, o Júnior Ramos sentiu E a entrada do Mateus não era nem o que eu queria A minha proposta era mudar outra peça do meio Para a gente tentar ser um pouquinho mais ofensivo no final do jogo Mas eu segurei em virtude do tempo que o Raí não vinha jogando também Imaginei que ele poderia sentir E o Mateus foi muito importante Porque ele entrou muito bem Ele está com o ritmo de jogo E ele acabou nos ajudando também Nessa questão ali do lado direito da nossa defesa Até pela apresentação dos meninos hoje Como você ressaltou Foram muito bem dentro do campo Encarando um adversário forte Com toda a pressão E agora você pode contar com a volta de outros dois jogadores É aquela dor de cabeça que todo técnico alemão gosta de ter E essa semana é uma semana decisiva Por conta Copa do Brasil na quinta contra o americano Enquanto para lá na clube no estágio do café no domingo É, sem dúvida Quando você faz um jogo desse Com essas alternanças que nós tivemos de jogadores E aí os jogadores correspondem dentro daquilo que a gente espera Sem dúvida o grupo fica fortalecido Ele cresce E a importância de todos estarem preparados De repente um jogador ou outro do grupo Às vezes não compreende, não aceita esse tipo de situação E na verdade ele acaba sendo prejudicado E ele mesmo se prejudica Porque quando o jogador entende Que todos os jogadores são importantes para o elenco Então ele trabalha, ele se prepara E quanto menos ele espera Ele está dentro do campo e ele prova a capacidade dele Sobre essa questão do jogo hoje O próprio gramado do estado Dificultou muito a condição de jogo do Londrina Que é um time mais de posse de bola O time sofreu muito tanto no primeiro quanto no segundo tempo Coisa de cinco, seis passos Estava muito difícil para o Londrina Nessa semana que antecede a estreia na Copa do Brasil Algo que você já pensa em trabalhar também Pensando no gramado Fora de casa, diante do americano? Bom, na verdade assim Uma coisa que eu tentei corrigir no intervalo Que por exemplo A bola estava chegando no Romulo no primeiro tempo E do jeito que chegava ele estava despachando a bola Ele não estava dominando, não estava fazendo a jogada A partir do momento que eu falei para ele Ele domina a bola, faz a bola girar Você é o cara que vai organizar nosso time E no segundo tempo ele fez isso A gente conseguiu sair com a bola do lado direito Para o lado esquerdo Você vai conseguir a bola do lado esquerdo Para o lado direito Então a questão do passe Ele é fundamental para o jogo Alguns momentos Principalmente o Anderson Oliveira No setor defensivo Não precisa carregar a bola do jeito que ele carrega Precisa soltar a bola com mais velocidade Para que ela possa passar pelos nossos jogadores E dar a condição dele receber uma bola na frente Em condição de ir para o gol Então são algumas situações que estão acontecendo Dentro da equipe também Que não é Que a gente precisa evoluir nesse sentido E a troca de passe é fundamental Sem dúvida o gramado A condição do gramado hoje Atrapalhou o jogo nesse sentido Não atrapalhou só o Londrina Mas também com certeza atrapalhou a equipe do Curitiba No sentido de que não dá equilíbrio A bola fica muito lisa Você vai fazer um passe e ela corre ou segura Em algumas situações ela prendia na água Então são fatores que atrapalham Sem dúvida o jogo Mas a nossa equipe é uma equipe que trabalha bem a bola Ela toca bem a bola Já tem essa característica E espero que no jogo de quarta-feira A gente consiga imprimir um ritmo muito bom de jogo Que é um jogo importantíssimo para a nossa sequência A gente viu uma postura De um time parecendo um time Altamente experiente E realmente é algo fácil de observar Agora na sua opinião como comandante Onde o Londrina pecou? Para não ganhar a partida Eu acho que pecou Em não soltar a bola com mais velocidade Em algumas situações Anderson, Wilber Algumas movimentações um pouco erradas Um pouco mais de coragem Para fazer uma transição de bola De um lado para o outro De repente Outra situação que aí não é questão nem de pecar Não é uma desculpa Mas é uma realidade Nós tivemos que correr até os 46 minutos do segundo tempo Para você procurar Poder virar um jogo quarta-feira Aí nós pegamos uma viagem de 6 horas 5 horas e meia Para Curitiba Tudo isso daí Sem dúvida Ele vem Vem trazer uma dificuldade para a equipe Aí você chega aqui Pega um campo extremamente pesado Como estava Muito molhado Então de repente Uma transição rápida Uma ultrapassagem rápida Que a equipe Ela tem facilidade para fazer E hoje não conseguiu Então são alguns fatores Reinaldo Que levou a gente A não conseguir a vitória Mas se você Buscasse uma transição rápida Uma bola Que nós tivemos Foi a batida do Wilber No contrapé Que o goleiro do Corinthians Fez uma defesaça Que foi uma jogada linda Que saiu de trás Tocando um, dois, três toques na bola E nós tivamos na cara do gol Para fazer a bola Fazer o gol Então acho que foi um empate No meu modo de ver Muito bom Na sequência do campeonato A pontuação foi muito boa A gente pontuou mais uma vez Nos dá Novamente Uma Mantém uma autoestima Porque a gente busca pela frente Então acho que foi muito válido Muito De muita valia Sem dúvida O resultado aqui hoje Hoje Alemão Pelo menos 80, 85% Das chances de ataque Ou pelo menos Dessa construção de ataque Da equipe do Curitiba Foi pelo lado esquerdo Da defesa do Londrina E o Felipe sofreu bastante Na marcação Tanto que ele Dificilmente passava Do meio campo Queria que você comentasse Sobre a atuação dele Que talvez Se esse jogo fosse o Londrina Teria sofrido muitas críticas Hoje É, mas a crítica Para o Felipe Ela vai vir E os torcedores Têm que entender Que a característica do Felipe É diferente Do menino do Fluminense Que estava aqui São características diferentes É E se você pegar O lateral esquerdo do Cruzeiro E o lateral esquerdo Do Atlético Mineiro Que são jogadores Rodados Ele só apoia com a bola Só apoia na boa Fecha espaço E eu vou falar uma coisa Para você Entrou um atacante Ali em cima do Felipe No segundo tempo Ali Que o Felipe já estava cansado Tirando a primeira bola Que não foi nem uma falha Do Felipe Que ele errou A batida no gol Foi uma falha De cruzamento Lá na direita Que nós não marcamos O cruzamento E se o cara Em vez de ir com o pé Ele vai com a cabeça A chance dele fazer Um gol Era maior E para a nossa felicidade Ele tomou a decisão errada E acabou errando o gol Mas o Felipe Teve uma postura tática Muito importante Porque o Cadiz Saia do Felipe E vinha flutuar Nas costas do Romulo E havia A enfrentação do lateral Em cima do Felipe E não é fácil Você fazer uma Uma mudança De posicionamento desse Porque se você Abrir muito Você Dá espaço Para o meio Se você fecha muito Você dá espaço Para a beirada Então você tem que ter O time Para você poder fazer isso E eles fizeram Tanto é que só teve Uma bola no primeiro tempo Também uma falha De cobertura em cima dele Onde o Augusto Estava muito para dentro Ele devia estar mais para fora Para fazer essa bola E do mais Ele deu conta do recado Perfeitamente É um grande jogador Eu tenho toda a minha confiança E sem dúvida Vai continuar no tipo Alemão Você essa semana Recebeu mais dois reforços Agora Para a sequência Do campeonato Paranaense Agora a gente sabe Que jogos Tem um intervalo Muito curto De preparação Você pretende Já utilizar Esses dois atletas Para esta semana Olha Os jogadores nossos Que estão sendo utilizados Dentro da partida São jogadores Que vem com uma sequência De jogos Nós Tem alguns jogadores Aí voltando de lesão Que é o caso do Luíde Que pode ser Que ele esteja à disposição Para a gente Lá em No Rio de Janeiro Jogadores Que foram apresentados Fazem parte do plantel Já vem trabalhando Com a gente Há um tempo São jogadores Que a gente começou A observar Mas Vou falar de novo Jogadores Que chegam Não é porque eles chegam Que eles são obrigados A entrar dentro do campo Eles vão procurar O espaço deles Dentro do dia a dia Do trabalho E na hora Que tiver a oportunidade Se eles estiverem preparados Para segurá-las Eles vão fazer Alemão O jogo de quinta-feira Ele é um jogo De maior projeção Que a partida de hoje Porque é uma competição nacional É a Copa do Brasil E a gente lembra também Que tem a parte financeira Que é extremamente importante O Londrina joga Até por um resultado De igualdade Para se classificar Diante disso O Londrina vai Jogar contra o americano Da mesma forma Que vem jogando O campeonato estadual Ou a ocasião Merece um planejamento Diferenciado Renato Eu tenho uma filosofia De trabalho Que quando você Você joga Para empatar Você perde Então Eu gosto de jogar Para ganhar Lógico Com equilíbrio Com inteligência Igual nós fizemos Hoje aqui Contra o Curitiba Que nós não vamos Vim aqui em Curitiba Jogar aqui Abrir o time Para achar que você Ganha de qualquer jeito Você tem que ter Um equilíbrio De marcação Mas você não pode Deixar de atacar Então nós vamos jogar Lá no Rio de Janeiro Com uma equipe Equilibrada Buscando a vitória E principalmente Buscando a classificação Se lá para o final Do jogo A gente achar Que a gente tem que Fechar a equipe Para não perder o jogo Nós vamos fazer Mas nós vamos lá Para sair de lá Com todo o respeito Ao americano Nós vamos lá Para sair classificado Jogando com inteligência Irmão boa noite Peço desculpa Se esse assunto Já foi abordado Mas essa semana A Londrina tem Duas missões difíceis Copa do Brasil E Copa do Paranense O elenco é muito jovem Hoje a média de idade De jogadores foi de 21 anos Você conhece Boa parte deles Como é que trabalha O psicológico Nesses jogadores E outra perguntinha O Argel É o cobertor do Paranense De campeonato Desde quando eu assumi A equipe Eu falei para eles Que nossa equipe Tem capacidade De fazer um bom campeonato Se nós vamos ser campeão Ou não É outra situação Então nós temos capacidade Para fazer um bom campeonato E a equipe está mostrando Realmente Que nós temos capacidade Porque vou repetir aqui Nós perdemos Para o Cascavel Em cada maior Para ter ganho Dos três E nós não fizemos Os gols E acabamos perdendo O jogo Fomos punidos Pela nossa incapacidade De finalização Que nós tivemos No primeiro tempo É A equipe do Curitiba É uma equipe muito forte Uma equipe que veio Para cima do Londrina Natural Jogando dentro de casa E a equipe do Londrina Não jogou dentro da área Nós fizemos Um posicionamento De marcação Marcamos saída de bola Marcamos tiro de meta Tivemos boas faltas E a única chance De gol que teve Foi a nossa equipe Que fez uma defesa Do Curitiba O Curitiba não teve chance De gol A não ser bola de cruzão Então eu respeito A opinião do treinador Mas assim A nossa equipe Não veio aqui Para se retrancar Nós viemos aqui Para jogar E poderíamos ter jogado mais Se o jogador Tivesse tido No primeiro tempo Um pouquinho mais de tranquilidade Para rodar melhor a bola Mas de certa forma A gente está muito satisfeito Com o resultado Porque nós enfrentamos Uma equipe de muita tradição Uma equipe de muita capacidade E dentro da casa deles Com o apoio da torcida E tudo mais Então eu saio daqui Muito satisfeito Com o resultado Que nós tivemos Foram cinco partidos Até aqui Alemão O time não tem O autêntico camisa 10 Aquele jogador Que cria Essa jogada Você tentou o Marcinho Tentou o Bianchi Hoje Te faz repensar Esse meio campo Do Londrina Para um jogador De criação Autenticamente falando O Brasil não tem Um camisa 10 Como a gente quer Todos os camisas 10 Que tem no Brasil Hoje Eles são mais técnicos Do que habilidosos Jogadores habilidosos Igual nós tínhamos Ricardinho Alex E hoje o Messi São raridade Então o Bianchi Fez uma bela partida Assim como o Marcinho Não tinha feito Partidas tão ruins A única coisa Que o Bianchi Estava num momento bacana Fez gols E eu achei Por bem oportunizar Ele sair jogando E dentro do plano Tático Que foi estipulado Para ele Ele cumpriu Com maestria Tudo aquilo Que foi pedido De repente A gente poderia ter tido Realmente um pouquinho Mais de força Para chegar no ataque Poderíamos Só que ele foi Fundamental Para a nossa equipe Inclusive numa bola De um contra-ataque Do Curitiba Que ele veio roubar E sofrer falta Aqui na lateral direita E ele saiu quase Dentro da área do Curitiba Então é um jogador Que merece também Nosso respeito Tentou fazer o seu melhor E eu acho que num todo A equipe foi muito bem Ok